Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e a gente vai resolver a oitava questão de um total de 10 para a prova que aconteceu para a prefeitura municipal de São José do Rio Preto, feita pela Unesco agora em 2015. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como o do blog do Matemadicas, para que vocês também acompanhem por lá. O canal Matemadicas tem vídeos às terças e às quintas, não deixem de acompanhar essas postagens e também aproveite para se inscrever no canal, tem bastante coisa legal, ok? Agora eu vou pausar a questão no vídeo, resolva e depois acompanhe a resolução. E aí, conseguiu resolver essa questão? Essa questão é de proposições em conectivos lógicos e está dentro do tema equivalências. O que significa uma breve explicação? O que significa equivalência? Equivalência é a uma proposição, ela tem a mesma tabela verdade de uma outra proposição. É mais fácil eu colocar a explicação aqui para que vocês entendam. Por exemplo, se a gente tem a equivalência que mais aparece em concursos é essa daqui, ó. Se P, então Q. Essa é a proposição. E aí, o que seria uma proposição equivalente a essa? É uma proposição que tem a mesma tabela verdade que essa proposição. Ou seja, se a gente atribuir os valores verdadeiros e falsos, nós vamos ter uma proposição igual a essa daqui, só que com outra visualização. Uma equivalência bem conhecida é isso aqui. Vou colocar três traços aqui para dizer que é uma equivalência. É inverter esse, inverter esse e trocar de lugar os dois. Vai ficar assim. Não P, não Q. Ó, esse Q, ele inverteu. Esse não é porque a gente tem o valor lógico ao contrário. C. Então é. Se não Q, então inverte esse aqui também. Não P. Então, a gente inverte esse, inverte esse e troca os dois de lugar, que foi o que a gente aconteceu. Se a gente fizer a tabela verdade desse cara e desse aqui, vai dar a mesma tabela, a equivalência. E uma outra equivalência é essa aqui, ó. Você pega esse primeiro, inverte, ou Q. Então vai ficar não P ou Q. Esses três, essas três equivalências, isso é uma dica. É a que mais aparece em prova. E, em consequência, é mais fácil de saber. Se você souber isso de cabeça, é mais fácil de você resolver o exercício. Então vamos a ele. Para vocês verem que é muito mais simples resolver o exercício aqui. Então vai ficar o seguinte. Sendo verdadeira a afirmação a seguir, então é. Carlos está lecionando ou Carlos usa sandália e bermuda. Então a proposição é essa daqui. Carlos está lecionando. Eu não vou colocar nem P nem Q para a gente não se confundir depois. Então Carlos está lecionando ou Carlos usa sandália e bermuda. É só uma simplificação. Se você está com dúvida nesses conectivos lógicos, nesse não, nessas coisas, clica nesse I aqui e tem uma aula que eu explico para você. Tudo bem? Vamos continuar. Então, aí ele fala, conclui-se logicamente que... E aí ele não fala nada. Isso aí, o que ele quer? Ele quer, aí nas alternativas, uma proposição que tenha a mesma tabela verdade dessa aqui. Só que a gente não tem... Se não souber essa dica aqui, você tem que fazer tabela verdade de alternativa por alternativa e chegar na resposta. Mas com a dica fica mais simples. Onde a gente tem o ou aqui? Nessa daqui. Certo? Então, uma proposição equivalente a essa daqui é esse ou aqui. Agora a gente observa essa, observa essa e vamos transformar essa daqui em uma coisa dessa daqui. Então vai ficar a equivalência a essa aqui. O que aconteceu daqui para cá? Daqui para cá, essa primeira parcela teve o sinal trocado. Se aqui estava não P, aqui foi P. Então vamos fazer isso. Aqui estava não C... Aqui está CL. Eu não vou nem falar a frase. Vai estar CL. Aqui vai ficar não CL. Certo? E aí veio uma condicional. O que mais? E esse aqui, esse e esse mantiveram a mesma característica. Então vai ficar C, S, B. C, S, B. Então uma proposição equivalente a essa, ó. Carlos está lecionando ou Carlos usa sandália e bermuda? É. Carlos não... Se Carlos não está lecionando, então Carlos usa sandália e bermuda. Certo? E uma outra proposição equivalente, a gente já viu essa, que seria essa aqui. Essa que é essa daqui. Agora a gente precisa ver essa aqui em cima. Essa aqui em cima, o que é? A gente pega esse, pega esse, troca o sinal e troca o lado. O que aconteceu aqui? O P que estava aqui, veio para cá. O Q que estava aqui, veio para cá. E eles trocaram. Ficou o sinal, entre aspas, trocados. Vai ficar assim. Esse CL que estava em primeiro, vai ficar na frente em segundo. Mas aqui está não CL. Então ele vai ficar CL. Aí vem uma condicional. E esse CSB, que estava CSB, vai ficar não CSB. Tudo bem? É só uma... Observa aqui. Vem para cá e vai fazendo as alterações para a gente ter as equivalências. Então, a equivalência de Carlos está lecionando ou Carlos usa sandália e bermuda, tem essa primeira equivalência e essa segunda. Que é, se Carlos não usa sandália e bermuda, então Carlos está lecionando. E aí a gente tem que procurar nas alternativas uma que seja uma dessas duas aqui. Vamos olhar a alternativa A. Vai estar escrito assim, ó. Se Carlos está de sapatos. Se ele está de sapatos, então ele não está de sandália. Certo? Se ele está de sandália, aliás, se ele está de sapato, então ele não está de sandália e bermuda. Então Carlos está lecionando. É a alternativa A. Que é essa daqui, ó. Se Carlos está de sapatos, Carlos... Então... Mas vamos olhar aqui, ó. Essas duas aqui. Aqui, lembra na proposição, a primeira. Carlos está de sandália e bermuda. É sandália. Aqui, ó. Sandália. E aqui é bermuda. Se daqui pra cá, sandália e bermuda, aqui, Carlos, sapato, é a mesma coisa que a gente falasse que ele não está de sandália e não está de bermuda. Certo? Então, é essa a alternativa correta. É um exercício um pouquinho complicado se a gente não souber a dica. E mais complicado ainda se a gente não perceber essa diferença. Tudo bem? Se você não entendeu esse vídeo, ou essa resolução, volta o vídeo e veja outras vezes, ou deixe aqui nos comentários que eu respondo todas as dúvidas. Ou então acompanhe aqui nesse i que tem algumas aulas de raciocínio lógico pra você. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. E não deixe de acompanhar as outras questões dessa prova. E também de se inscrever no canal e acompanhar os vídeos às terças e quintas, ok? Muito obrigado e até a próxima questão. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho